Salve rapaziada, Razuke aqui com Desde o Atari e é chegado o grande momento! Vamos lá para o último bloco vermelho do jogo aqui pra mim. Ele tá localizado em Sirichungun aqui, Sirichungun, skidim-dim, vamos pra lá. E vamos marcar aqui a sidequest lá no finalzinho, começando aí onde terminou, hein, mano? Começando essa jornada onde... Começando e terminou não. Terminando onde começou, caraca! Que cara louco, né, mano? Pera aí, então ele tá aqui no deserto de Mordor, vamos pra lá agora rapidinho. Ih, mudou a música, hein? Deixa eu botar minha ferradura muito louca aqui. É bom que ali no meio do caminho eu pego, pego... Como é que fala? Pega uma caroninha aqui, né, mano? Ô, tá batendo na ovelha por quê? Ô, 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 ô. Vou chegar lá mais rápido. Ah, durou pouco a minha carona. Beleza, é aqui que vai tá a última sidequest do jogo aí pra mim. Cadê? Aqui. Vamos trocar ideia com esse cara aqui, narigudo. E bigodudo. Hello, my friend! Que tal aprender o segredo da riqueza absurda? Tendo juntado grande fortuna, eu não quero nada nem de uma espada de rangidos de mitril. Crie uma pra mim, o segredo será seu. Beleza, essa espada aqui eu tenho. É uma espada que tem um ursinho na ponta. Pra quem não tá ligado, cada vez que a gente precisa pegar um... Um head brick, a gente precisa trocar ele por um objeto de mitril. No caso aqui, ele tá me pedindo essa espada aqui, ó. Espada de rangido de mitril. Que quando eu bato nos outros faz... Ó, aí. Se você não tem a espada de rangido de mitril... É esse o nome correto? Preciso passar o nome certinho. Procura aí no canal, ó. Por espada de rangidos de mitril. Que vai ter um vídeo mostrando onde pega aí o projeto de ferreiro. E como é que faz pra forjar ele. E aí você traz ele até aqui pra esse cara. Entregou? Ele vai liberar ali o bloco head brick. O head brick é o principal, mais querido de qualquer jogo Lego. Que é o peças vezes 10. Ele custa 10 bilhões, o que é bastante dinheiro. Mas vale muito a pena porque multiplica o seu dinheiro que você vai pegar a partir de então por 10. Com isso eu desbloqueei ali também um personagem a mais. E 100% do jogo. Ah, que delícia, cara. Ai! Bom, vamos ativar aqui. Nossa, que emoção, velho. Tô feliz de verdade. Deixa eu ligar aqui os head bricks todos. Só faltou esse aqui, ó. Peças vezes 10. E o bom é que ele é escalonável, né? Você pode pegar o vezes 2, vezes 4, vezes 6, vezes 8, vezes 10. Se você tiver todos, você multiplica cada moeda que você pegar por 3.000 vezes e 40. 3.000... 3.840, né? 3.040. 3.840. Quase 4.000 vezes vai valer cada moeda. Por exemplo, se eu quebrar só aqui essa cabaninha, ó. Já ganho mais de 1.000.000 só com isso aqui. Ó lá. Não é muito massa? Bom. Tô bem feliz. Cheguei aí no 100% do jogo. Ainda vai ter coisa pra mostrar no Senhor dos Anéis, tá? Espere vídeos aí. Tem que mostrar o último personagem que eu desbloqueei. E como é que é o gerador de personagens. Talvez tenha mais alguma coisa pra mostrar. Enfim. Mano, tô muito feliz, né? Tô muito feliz. Cada vez que eu termino uma série, é aquela sensação bacana de cumprimento do dever, manja? E é muito gostoso isso. Tá. Esse foi o Red Brick vezes 10. Né? Multiplicando aí suas moedas para fortunas exorbitantes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí pra eu saber qual é que é. E fica ligeiro aí no Deus do Atalho. Que ainda tem mais Senhor dos Anéis aí. Vamos fechar com chave de ouro essa série. Se você já tá aqui há bastante tempo. Se você se inscreveu há pouco tempo. Se você é inscrito de maneira geral. Muitíssimo obrigado de verdade, velho. Por acompanhar esses vídeos aí, né? São os vídeos meio bobos. Mas fazem, trazem uma alegria bacana pra minha vida aí. Sempre que eu recebo um comentário. Ah, consegui pegar tal coisa por causa dos seus vídeos. Ah, consegui platinar o jogo graças aos seus vídeos. Eu acho isso muito foda. E como eu já disse aqui em outros vídeos, vale mais do que dinheiro, né? Se você tá chegando aqui agora pela primeira vez. No nosso canalzinho humilde. Dá uma olhada lá no Deus do Atari. Tem mais de 2 mil vídeos lá no canal especializado em jogos LEGO. O maior conteúdo do YouTube quando o assunto é jogos LEGO. Vai lá e dá uma olhada. Se você gostar, se inscreva, valeu? Vou ficando por aqui. Mas você não perde por esperar pra o gran finale dessa série LEGO Senhor dos Anéis. E aí